E já que estamos no clima de Copa do Mundo, os moradores do Turu demonstraram amor à pátria de uma forma bem inusitada. Vamos dizer que foi um jeito bem criativo de protestar. Não vou estragar a surpresa, vou deixar o João Carvalho Júnior mostrar pra gente. Não fizeram os moradores do Turu que pintaram a rua também, fizeram várias bandeiras. Só que as bandeiras agora estão até, digamos assim, meio que estragadas, porque a prefeitura fez o, digamos assim, meio que certo pra tentar corrigir. Porque na realidade essas bandeiras foram uma crítica de moradores aqui da rua Tupinambás. É isso? Isso, rua Tupinambás. Eles fizeram uma crítica. O que eles fizeram? Pintaram o retângulo verde da bandeira brasileira, pintaram também a parte amarela da bandeira. E onde seria o círculo azul com as estrelas, estavam buracos. Esse vídeo, essas imagens foram gravadas por moradores. O vídeo já circulou bastante nas redes sociais. Eu mesmo recebi ele quatro vezes em grupos diferentes. Chamou tanto a atenção que foi bater, sabe aonde? Lá na prefeitura municipal de São Luís. Aí por isso que hoje está desse jeito, está com o asfalto por aqui. Dá pra ver que o trabalho é recente, porque ainda está mole. Ainda não chegou a compactar. Por menos de 48 horas, o vídeo circulou, fez bastante efeito. E logo em seguida a prefeitura mandou amenizar a situação.